A paz de Deus, executarei agora o hino 208 com o Córnet, o título do 208 é conserva a paz a minha alma que nós possamos conservar a paz de Deus no nosso coração e tudo aquilo que faltar o Senhor proverá que a consolação do Espírito Santo esteja no seu coração e a paz. Deus que abençoe a paz de Deus. 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 A paz de Deus.